O meu site, aqui o menu, aparecia todo destruído, mas assim, de uma forma que ele nem deixava visitar o site. Fala pessoal, tudo bem? Olha só, eu tô aqui na minha empresa, eu tive um probleminha aqui no meu site, eu resolvi gravar esse vídeo aqui, mesmo com esse cenário todo bagunçado, eu tô todo desarrumado, mas eu tô fazendo esse vídeo porque assim como tá ajudando você agora, ele vai me ajudar no futuro também. Então vamos lá, o que que tava acontecendo aqui com o meu site? Deixa eu te mostrar aqui agora. O meu site, aqui o menu, aparecia todo destruído, mas assim, de uma forma que ele nem deixava visitar o site. O que que eu fiz? Eu vim aqui no meu WordPress, vim na aba do Elementor, e aqui na aba do Elementor você vem aqui em ferramentas, tá vendo aqui? Clica em ferramentas, ele vai abrir essa tela. Aqui na primeira opção, em geral mesmo, tá, eu tô aqui em geral, nessa opção aqui ó, gerar CSS e dados novamente. É só você clicar aqui pra ele gerar um novo dado e CSS novamente, e depois clicar em salvar. Quando você faz isso, ele meio que dá um reset no CSS, nos dados, né? Aí você vem no seu site, atualiza, ele já vai aparecer assim todo bonitinho novamente. Bom, viu aí? Então eu espero que tenha te ajudado, eu sei que vai me ajudar de novo no futuro, provavelmente. Então não esquece, se for novo aqui no meu canal, já aproveita pra se inscrever e assinar o sininho assim, você recebe notificações todas as vezes que eu enviar vídeo novo. Porque eu vou ficando por aqui, e a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço e tchau!